Francos, seus olhos me fitam Forte, sua fronte medita Fundo, sua fibra me grita Fora de mim, com a fraqueza Cá dentro é firmeza Pois quem acredita Faz a verdade Fluir mais bonita E entra, enfrenta, confia até o fim Se desafia, se afia Encarna, enfim Fartos, seus lábios me atritam Feto, meu corpo lhe habita Ventre floresta afrodita Ventre afro-bronzes faceira Febreu brasileira Foleira e faminta Fonte, água dente Fogueira infinita Me ama, me inflama Me toma até o fim Fica, esfria Me enfaga Fadiga-se Frágil Seu passo Se agita Frágil 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 Meus braços Levitam Férteis Dois sambas Se mitam Férteis Dois sambas Um vulcão Um vulcão Ela então Desita Faz a vontade Fugir mais Aflita E pisa Desliza Improvisa E põe fé Sem fantasia Essa filha De Oxumaré Sabe Que o samba É a magia No pé E assim é Maria José Samba Maria Com fé Samba Samba Mania Do pé Samba Pra Vila Isabel Samba Pra Padre Si Samba Maria Jose A CIDADE NO BRASIL